Oi gente, aqui é o Mr.Mundo e tem mais um vídeo de bom galera, eu tô aqui no server da MC Central pra dar pra vocês um minigame muito legal galera, um minigame novo que chama Team Sky Wars aqui na MC Central, beleza? Bom galera, hoje era pra sair né, um PVP, alguma coisa do tipo, mas como saiu esse minigame novo, eu não queria demorar muito pra trazer, então é isso aí, vamos jogar ele aqui e quando entrar uma partida eu volto. Beleza galera, já entrei uma partida e eu vou explicar pra vocês como que funciona, quando você é teleportado pra essa sala, você pode escolher entre 4 times, você pode jogar por exemplo com seus amigos né, eu por exemplo vou entrar aqui no time vermelho, aí a gente recebe essa blusa aqui né, essa coisa vermelha pra você poder conhecer as pessoas que vão pro seu time tá ligado, minha galera tá ali. Quando começa a gente perde armadura obviamente e a gente é teleportado pra uma espécie de vila ou coisa parecida que é onde as 3 vilas dos 3 participantes do time ficam juntos né, olha só, são vilas ligadas né galera, são vilas ligadas. Muito legal mesmo velho, muito da hora esse minigame, achei que foi uma coisa que muita gente já deveria ter feito há muito tempo atrás tá ligado, não fizeram porque não quiseram, quiseram sei lá, porque não quis né, não fez porque não quis. Então a MC Central teve essa grande ideia né velho, essa grande ideia que mano eu acho que é bem da hora, o problema é que muita gente se mata tá ligado, muita gente no mesmo time começa a se matar simplesmente porque tá acabando a partida e aí por exemplo lá tá os 3 do time mais um do outro, aí já sabe que vão ganhar e começa a matar as pessoas do time pra ganhar né. É bem complicado isso, mas tudo bem né, vamos tentar sobreviver ao máximo aqui, já que a gente veio com armadura boa, muito boa armadura, ó já tem crafting table aqui velho, já tem crafting table, só fazer uma espadinha de dima né galera, porque senão fica bem complicado a gente conseguir ajudar o nosso time a vencer né velho. Cara muito bem bolado esse minigame, muito bem bolado, os mapas são totalmente diferentes do Skywars, somente até agora eu só vi o mapa station que é igual, só que eu achei muito legal o mapa station velho, muito legal mesmo, muito sensacionation velho, sensacionation. Vamos pro meio aqui, a gente tá muito bem de armadura e tá muito bem de espada, o problema é que a gente não tem maçã dourada, beleza, o cara já foi então né, já foi, já vai parça, já vai, então vamos descer aqui, vamos ver se tem baú aqui, não sei, eu não conheço esse mapa, ei que susto velho, essas cabeças aqui que susto que deu, beleza, ó a maçã beleza, tranquilevski, tranquilevski, estamos bem pra caramba agora, vamos botar essa bota, já tem bota, beleza, Caraca mano, eu não vou botar, eu ia brincar, mas é Steve, como é Steve não é da hora, tá ligado, não é nada da hora, vamos então, caraca mano, tá bem lagado mano, bem lagadinho mesmo, como todo mundo joga, eu sou do time vermelho né, sou do time vermelho, eu sou do time vermelho né, eu sou do time vermelho, só tem eu e esse cara do nosso time velho, só tem eu e ele, pega, pega, pega cara, isso mano, pega, Pega, não, eu te dei a madura, te dei a madura cara, olha pra baixo, olha pra baixo, eu não consigo bater nele, armor, armor, eu acho que eles arrumaram galera, é, acho que eles arrumaram, boa cara, boa, eu acho que eles arrumaram, porque antes dava pra se bater, agora não dá mais, aqui ó parça, pega aqui ó pra você, pega aqui ó pra você, boa, vamos lá então, vamos lá então, Vamos lá na ilha dos caras, é o pig velho, é o pig velho, é o pig velho, beleza, matei já, já vou matar já, opa, 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 nossa, quase que eu vou já velho, quase que eu vou né, quase que eu vou mano, cuidado, cuidado amigo, cuidado, morre não, morre não, pega aqui ó, pega aqui pro cê, pega aqui pro cê, muito boa velho, muito boa, tamo ganhando, opa, tem gente tacando flecha aqui velho, que menina mais, Que menina mais, sei lá velho, tá achando que pode tacar flecha na gente, tá ligado, tá achando que é fácil a vida assim né, beleza, vamos arrumar aqui, beleza, tá ótimo galera, nosso time tá bem, bem bom mesmo, pelo menos, quer dizer, tem eu e o cara né, e ele pelo menos não tá matando, tá bem da hora mesmo essa partida velho, bem legal, o problema velho, a última vez que eu tentei jogar nesse mapa galera, eu caí velho, eu caí tentando fazer parkour tá ligado, ops, caí tentando fazer parkour E foi bem osso mano, bem osso, foi tipo, eu tava quase ganhando e eu morrer porque eu tava fazendo parkour, mas suave, hum, vamos ver se eu consigo, se eu consigo achar, meu amigo morreu, meu Deus, meu amigo morreu, ai meu amigo morreu galera, e agora? Agora ferrou, ferrou tudo, ferrou tudo aqui no esquema louco da vida, vamos, vamos então atrás daquele cara, é, vamos, ele tá meio boiando ali velho, vamos atrás do cara então né velho, Atrás do cara aqui, muito bem, bem embolado, muito bom, tomara que ele não caia porque eu quero pegar os itens dele, ótimo velho, ótimo, lindamente lindo velho, lindamente bonito, então beleza, tá atacando flecha filho da mãe, é, é filho da mãe, você acha que você vai conseguir, você acha que você vai conseguir me matar com essas flechas aqui, ai ele tá pegando o bloco de dima de cima velho, porque ele não tá bom velho, se a gente conseguir chegar lá antes dele me dar a flechada, opa, 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 opa Velho, foi quase agora hein, cara você não vai conseguir me matar velho, para de tacar flecha, meu Deus velho, os caras são doidos, são doidos do baracuchaco, beleza, já acertei, caiu, nossa eu sou muito zica, eu acertei a flecha de costas mano, de costas, de costas velho, nossa olha que da hora galera, é, sai fogo de todas as ilhas, eu não sei se vocês conseguiram ver, Mas beleza, vamos para uma próxima partida e depois a gente volta, beleza galera, começou a partida, então vamos lá, vamos ver se a gente consegue ganhar aqui, na verdade vai depender bastante do time que a gente vier, vamos ver se os caras são ligeiros, se os caras já estão de boa, caraca, deixa eu ver essa casa magnífica aqui, olha que bonita, beleza, então beleza galera, vamos, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para a gente poder ganhar, Porque eu queria uma espada de dimas, beleza, preciso ter uma espada de dimas, ia ser bem legal mesmo cara, ia ser bem legal mesmo, vamos, vamos ver como estão nossos amigos né mano, cadê, já pegaram daqui né velho, já pegaram, cadê os caras, aí estão ali, oi amigo, oi amigo, oi amigo, oi oi oi, tudo bem com você, meu Deus, Caraca, cadê, cadê o outro cara do time, só tem dois, não, só tem dois caras no nosso time velho, não, o cara está fodido praticamente pelo menos, isso já é ótimo né, então vamos para o meio velho, pega aqui ó, pega aqui ó, amigo, pega aqui Enderpearl, pega Enderpearl, vamos para o meio então, vamos para o meio então amigo, vamos lá cara, vamos ganhar essa partida, A gente tem que honrar o verdão velho, eu não sou, eu não sou, eu não sou palmeirense não tá galera, eu sou, sou São Paulina, com todo o meu coração, coração, beleza, deixa eu pegar os de mamante, ok, ok, cara a gente tem que achar baú velho, a gente tem que achar baú, aqui embaixo tem baú né, não tem baú mano, que droga, mas eu acho que eu sei onde tem baú, ali tem baú, ali tem baú, vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta aqui, isso mesmo, tomara que ninguém taque flash na gente, ok, ok, tá bom assim, então vamos fazer nossas coisas de Dima galera, vamos fazer nossas coisas de Dima, para não ser, ai meu Deus do céu, calma aí cara, calma aí meu amigo, só quero pegar de boa uma madeirinha aqui cara, posso pegar uma madeira, você deixa, você deixa pegar uma madeira cara, só uma madeira velho, só uma madeirinha só, beleza, ok, só, agora fazer a nossa peitorola, não, calça, calça ok, vai dar para fazer uma espada ainda mano, vai dar para fazer uma espada de Dima, Dima, uma espada de Dima, vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar madeira aqui, beleza, agora vamos ficar na água, porque é melhor né, mais protegido, caraca velho, cadê minha madeira mano, ok, Ok galera, beleza mano, beleza, o ruim agora é que a gente não tem maçã dourada velho, a gente precisa de maçã dourada galera, vamos tentar pegar uma maçãzinha dourada, o ruim é que já pegaram todos os baús, então eu vou voltar para o meio, putz grila velho, ai vocês me ferram, ai vocês me ferram, não dá para voltar para o meio, ai vocês me ferram velho, caraca, tem uma espada ali, beleza, pelo outro lado dá para voltar para o meio, ok, mais seguro, mais seguro, vamos lá, ok, Ok, chegamos no meio, é muito mais seguro agora, do que a gente ficar nesse buraco, nesse rumbo aqui né velho, muito mais seguro, deixa eu ver aqui para baixo se tem alguma coisa, como eu não conheço esse mapa, pode ter alguma coisa que eu estou perdendo, tá ligado, pode ter sei lá, diamante, olha só, e o, e o, e o, e o X-Ray, não, não uso o X-Ray não cara, eu sou inteligente mesmo, não, mentira, foi na cagada mesmo, não é isso, sabe, Caraca, perguntaram se eu uso o X-Ray, beleza então, vamos, vamos então, peraí galera, vamos olhar aquele cara ali ó, vamos dar uma flechada só para ele ficar esperto, boa Bibi, boa, só falta um então né velho, agora com a morte do outro, vamos ver, morreu, ganhei, nossa mano, nossa senhora, time, será que eu consigo matar ele? Eu queria matar ele, eu queria matar ele, mas o cara ficou parado mano, não valeu isso não velho, não valeu isso não, então beijo